Salve, rapaziada! Hoje aí temos uma grande final entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Campeonato Mineiro pega fogo e, caralho, vamos pra cima. Rapaziada, eu sou o Diogo Caio de Fazer 9. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, beleza? Vamos hoje jogar essa final do Campeonato Mineiro e no próximo episódio já a sequência de vida temporada com grandes contratações, muitos reforços e muitos jogos. Então já se inscreve pra não perder. Vamos bater a meta de 4 mil inscritos. Conta muito com o seu apoio e já se inscreve aí. Bom, rapaziada, desculpa de faltar do vídeo no ano de semana. Acorreu alguns ocorrentes no meu aniversário, tive percação milhares, mas não vem ao caso. Só pra voltar e dizer pra vocês que todos os domingos, segundas, quartas, sextas e sábados teremos vídeos no canal, então já fiquem preparados que a gente vai ter muito conteúdo pela frente. O final contra Atlético Mineiro hoje vai te surpreender, mano. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado final, beleza? Grande jogo. Ir e volta contra o Galo depois da gente se classificar. Então, cara, preciso muito que vocês deixe o like aí pro YouTube, voltar a divulgar o canal, se inscreve e comenta que jogadores que vocês querem ver no time do Atlético Mineiro, no Cruzeiro, pro restante da temporada, hein, mano. Comenta muito. Sejam criativos em contratações, beleza? Deixa nos comentários. Bora pro vídeo, eu tava com saudade já de gravar. E forçar vídeo pra vocês, tava com saudade. Bora. Bora, rapaziada. Se liga, se liga. Temos final de campeonato mineiro entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, hein. Promessa de um grande jogo. Vamos ver como vem primeiro o time do Galo pra esse jogo, hein. Ótimo, muito bom. Hulk, Paulinho, Pavão no ataque, beleza. Natan, que acabou de sair, mano. O Otávio, o Alan, a Arana, Bruno Fux, Hebe, Mariana e Everson, hein. No banco tem Germs, São Paulo, Henrique, Edenilson, Matheus, Aratio, Patrick e Kardec. Nossa senhora. Time do Cruzeiro que eu vou montar pra esse jogo aqui, mano. Não é um time muito que eu sou acostumado a usar, não. Cara, o Michael não vem jogando bem. Apesar que o Néstor tá mal também, né, mano. Mano, vamos com esse time aqui de titular aqui, beleza, mano. Breno, o Bruno Henrique, o Wesley, o Vitinho, o Michael, o Endo, o Mike, o Fabrício, o Bruno, o Rojas, o Neil, o Cipriano e o Rafael. Não é a formação que eu uso lá na Master League, mas eu adaptei ela aqui pra... Adaptei ela pra o Mineirão. Pro Mineirão é pro Campeonato Mineiro, né, pra gente testar aqui e ver, mano. O Nino foi muito bem no último jogo, gostei dele, vai ser titular aí também, beleza? Primeiro jogo é com o mando do Atlético, beleza? O jogo de volta é com o mando do Cruzeiro. A gente ganhou, avançou, na verdade, com um gol qualificado fora de casa, hein, que a gente fez 2x2 lá no Independência. E agora a gente vai tentar a vitória já no primeiro jogo contra o Galo. Vamos lá, os dois times aí, quase entrando em campo, né, mano? Bora lá, pra cima aí, galera. Bora lá, olha a taça aí, mano. Que da hora. Vamos lá, já viram as escalações que temos aí, bora pra cima, mano. Eu não quero mais enrolação. Contra o Galo eu vou mentir, não. Eu vou começar um pouco mais recuado, mano. Vamos tentar achar o contra-ataque de começo. E tentar os três, a vitória assim, na base do contra-ataque. Vamos, Rafael. Opa, boa. Olha a boa roubada do Breno, onde ele veio buscar a bola, hein, mano. Boa roubada dele. Como o Michael tá sozinho, mano. E o Michael foi embora, não quis saber se tava sozinho com alguém. Perdeu no cu. Tô falando, cuidado. O time não me escuta, mano. O jogo é perigoso. Aí é perigo, moleque. O cara pegar, ele vai chutar, mano. O time do Cruzeiro não consegue sair da defesa, mano. Vou ter que subir esse time aqui, porque tá difícil. O Galo tá, cara, não para de atacar. Nossa, mano. O Hulk é muita apelação aqui, mano. Pavão. Bora, Mike. Bora o Wesley. Vitinho. Que passe descolou o Wesley. Vitinho segurando no corpo, na trombada. Veio pra fora, mano. Vitinho era a chance do jogo. Ele tava mais esperto do que ele se for. Acabou. Primeiro tempo, 0x0, mano. O jogo tá disputadíssimo. Eu tive uma chance e não matei, mano. O Galo não... O Galo de coca-bola o jogo todo, mas não conseguiu criar e passar da defesa também. A defesa do Cruzeiro, pelo menos nesse jogo, tá muito bem postada. Será que a gente consegue fazer um gol de saída de jogo? E aí, BH? Será que dá? E aí, BH? Já se foi teu tempo. Tá bom, certo. Perfeito. A metida de bola. Ó o Hulk. Que jogada, hein? Vai embora BH, vem Lucas Braga aí, mano. Tô sentindo o Bruno Henrique muito apagado no jogo. Muito inativo. Caramba, mano. O Galo fez duas faltas seguidas aí. Feia, mano. Vou mostrar a autoridade aí, seu juiz. Era dois cartões, você não deu nenhum? Ah, só um para o Zaraty. Ah, só um para o Zaraty. Caramba. 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 Boa, Mike. Aí, brincou, mano. Perdeu. O Hulk perdeu, mano. Caraca, que sorte. Duas alterações aí, mano. Abri mão dos meus ligações. Agel e Veiga para o meu campo armar. Quero ir para cima, mano. Se eu fizer um golzinho aqui, eu estou muito bem. Por causa da vantagem fora. Então, é muito importante o gol aqui, nessa partida. Cruzeira achou o contra-ataque. Achou. Vai, Wesley. Entra na área, moleque. Entra na área. Bom passo. Prenda. Gol. Sol. Gol. Beneiric. Gol. Gol. Ótima joga. Olha o passe do Veiga lá na área de fundo para o Wesley. Ele não desistiu. Mandou um passe de letra. Um gol de letra debaixo das pernas do Everton. Do Everton, mano. Que pintura, mano. Bom passe do Everton. Olha só o toquezinho dele de letra. Bem seco não, Everton. Cruzeiro faz 1x0 fora de casa. Agora, a vantagem do empate até o momento do jogo de volta é do Cruzeiro. O Hulk. O Galo toca a bola, não chuta o lançamento. Tira daí. Tira daí. Tira daí. Pra fora. Eita, meu Deus do céu. Como esse gol do Galo não saiu ainda. Na raça. Eu sei que tá difícil. Mas vamos embora. Isso, gente. Será falta, né? Bobeada. Prenda. Ah, eu só queria uma falha. Ixi, moleque. Eita, mano. Ai, não. Ai, não. Boa. Bola pro Mato que o jogo é de campeonato. A pita. O fim do jogo. Difícil. Suado. Mas o Cruzeiro vende-se fora de casa o Atlético Mineiro. É, mano. O Breno assumiu a artilharia do Mineirão até aqui com 3 gols. E o Vitinho com 2 assistências. O Wesley com 1 vão dominando ali também, né? O Cruzeiro vai dominando tudo aqui. Jogo da volta, mano. No Mineirão agora com o mando do Cruzeiro, né? Isso que é o legal, mano. Vamos lá. O time tá aí montado, mano. 2 meias de ligações. Eu quase... Tô pensando muito, seriamente, começar com 2 meias de armação aqui. Mas não vou, não. Galo com alterações no meu campo. E Denilson pro jogo com o Alan e Matias. Olha só. Pedrinho ficou no banco junto com o Vargas. O Alan Kardec chegou a jogar o último jogo. Nem no banco, tá, hein, mano? Caraca. O Nathan também que foi titular. Nem no banco, tá? Revira a volta aí no time aí do CUD. Pra esse grande jogo aí. O Cruzeiro vem com o mesmo time. Bora pra... Como o mando é meu. Eu vou escolher aqui, ó. A noite, verão, boa altura da grama. Curta, condição do campo molhado. Vou jogar assim, mano. Manda e-mail. Eu que escolho os termos. Tá aí a taça aí, mano. Bora pra cima. Esse aqui é o momento, Cruzeiro. Esse é o momento. Não tem, mano. Bora lá. Time em campo, mano. É isso que a gente quer. Bora. 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 Bora lá, mano. Tem mais o que falar. Vamos lá. Quero só o empate. O título é nosso. Não importa. Eu quero o título. Deixa o galo vir pra cima. Quem precisa do resultado é... Epa. É eles, né? Eu tenho a vantagem. Ah, não, mano. Que vacilo. O mais vacilo foi isso. Tocar pra trás. Cara, não entendi o porquê dele tocar pra trás, mano. Eu jurava que ele ia chutar e ia ser gol. Já ia ficar bravo porque ele tinha sido baita vacilo, hein? Caraca, a Ana passou por todo mundo. Deu um passe de... Perdeu pra vó. Eu disse que o Fabrício Bruno ia dar emoção. Olha o que ele fez aí. Boa, roxas. Ai, o time não tá conseguindo dar dois passes seguidos, mano. Ai, o impedimento é a nossa sorte. Opa. Vai tá vacilo do time do Atlético Mineiro. Batida. Ah, era rebote. Ninguém ficou esperto. Batida. Não. Perdi mais um gol. Era a chance. Batida aí, ó. Que eu quero ver. Se não é um monstro. Era pra chutar. Não pra cruzar. Uh, meu Deus do céu, mano. Que golaço, mano. Que golaço, mano. Que golaço, mano. Zarate, mano. Vacilo no escanteio, mano. Rafael, socorro. Cadê o rebote? Ninguém. Dominou, mano. Cinco jogadores em cima. Cruzeiro. Agora ele não tem mais... Aí brincou, Brenner. Cruzeiro não tem mais a vantagem de nada. Agora precisa de um gol, mano. Um empate pra se classificar. Classificar não. Pra ser campeão. Perdeu muitos gols hoje. Ai, caramba. Caraca, mano. O time do Cruzeiro tá morto em campo. Diz que... Tá boa. Graças a Deus. É, o time ficou devendo mesmo no primeiro tempo. Mas ainda não tem nada... Rapaz, o Arana tá acabando com o jogo, mano. Caramba, o Mike tá perdidaço com ele. Mas o escanteio aqui é a tensão, mano. O gol que a gente levou no final foi de bola parada, ó. É perigo. Eu vi essa bola bater na mão, hein. Isso aí era pênalti juiz. Agora eu tenho que virar o jogo, mano. Paulinho, mano. Dois gols de bola parada, mano. Cara, não acredito. Eu escalei o time errado. Olha o que deu, mano. Veiga e o Fabrício Bruno não era pra ter jogado, mano. Não era. Era o Wesley e o Nino. Caramba. E o Wesley nem no banco ficou. Ah, deve ter se machucado. E ficou um goleiro aqui. Eu não percebi esse erro, mano. Grande Diogo, cara. Grande Diogo. Grande Diogo. Grandiosíssimo Diogo. Cara, Fabrício Bruno, mano. Vai. Deus, mano. Desenho de dois gols. O que que eu faço? Desenho de dois gols aqui, mano. Dois gols. Vamos pra cima, mano. Aí brincou... Nossa Senhora. Aí eu perdi o desespero também. Mexi no time, a formação já era, mano. Fabrício Bruno, meu Deus do céu, mano. Horrível nesse mineiro. Horrível. Errei feio e não ter colocado o Nino. Vacilei, mano. Falta de atenção deu isso. Bora, Brené. Aí já era. Aí já era. Alan. Aí tava impedido. Por a nossa sorte. Por a nossa sorte, tava impedido. Ele não teria saído no desespero. Aí não. Aí é graça. 4x0 no final do mineiro, mano. Que esculacho. Cara, era pra ter segurado o time no 2x0. Aqui eu fui inexperiente, mano. Aqui eu fui inexperiente. Que isso. Ai, mano. Não dá mais nada certo aqui. O Galo vai fazer quantos quiser, mano. Sai, Rafael. Sai, 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 sai. Boa. Caraca, quer mais nada, hein. Ah, mano. É brincadeira, né. Ah, não, mano. Esquece, não. Depois desse lanço, acaba, mano. Perdemos. Mas é o quê? Nossa, mas 4x0 na final, mano. Apesar da derrota, a torcida vai reconhecer a disposição do time. 4x0. Título tava na mão. Mano, o Bruno Henrique não tem um gol com a camisa do Cruzeiro ainda. Triste, mano. Triste, 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 triste. Bom, pelo menos o Brenner terminou como um artilheiro. Ai, cara. Golada dessas. Não dá nem vontade de falar mais nada. E o 21 comandinho de assistência, mano. Poxa, mano. Ai, que raiva, mano. Cara, inacreditável, mano. Inacreditável. Ai, mano. Não tem o que falar. Ai, depois da final, mano. Deixa seu like aí. Se inscreve, mano. Pô, que ódio, mano. Comenta o que acharam. Eu vou devolver essa vingança aí, mano. No Brasileirão. Na Copa do Brasil. Na Libertadores. Não sei. Aí não vai ficar assim. Se inscreve. Deixa seu like. Até a próxima aí. Foi.